De Bocage, não lamentes, Onisa, o teu estado. Não lamentes, Onisa, o teu estado. Puta tem sido muita gente boa. Putíssimas fidalgas têm Lisboa e milhões de vezes putas têm reinado. Dido foi puta, e puta de um soldado. E Cleóptra, por puta, alcança a croa. E tu, Lucrécia, com toda a tua proa, a tua cona não passa por honrada. Essa da Rússia, imperatriz famosa, que há pouco tempo morreu, diz na Gazeta, entre porras espirou vaidosa. Todas no mundo dão a sua greta. Não fiques, pois, Onisa, duvidosa, que isto virga e honra é tudo peeta.